Antes de começar esse vídeo, lembrando do seguinte, essa semana tem atualização em SoftTibs e se você quiser saber tudo, mas tudo que vai acontecer nessa atualização, seja muita coisa sendo pouca coisa patch note, todas as novidades, todas as coisas novas que vão aparecer cola aqui no canal que eu vou fazer a cobertura completa, como eu sempre faço, da atualização de SoftTibs então, segue o caixa que tu vai ter tudo o que aconteceu de novo no SoftTibs vamos que vamos pro vídeo Fala aí jovem de boas, aqui é o caixa e hoje vamos para mais um vídeo de SoftTibs no vídeo de hoje a gente começa exatamente no momento onde a gente parou ontem o navio esquerdo acabou de detonar o Megalodon e nesse momento eu vou fazer uma pergunta pra vocês que eu tenho certeza de que isso já aconteceu com vocês o loot do Megalodon, como é que a gente vai pegar? já passou por você por uma situação em que você está fazendo frota e que você consegue afundar alguns navios da frota e tem coisa pra pegar no mar, só que você ainda está lutando contra outros navios ou como aconteceu agora, o loot do Megalodon caiu na água esse navio esquerdo como vocês viram ontem, ele é extremamente resistente o navio esquerdo na live de ontem vocês viram também ele está extremamente resistente como que nós pegamos o loot que está na água e como nós evitamos que aquele loot afunde e é isso que eu vou falar no vídeo de hoje nós vamos falar de 3 dicas pra vocês fazerem com que o loot de vocês evite afundar e vocês consigam pegar o loot na água então se esse assunto interessa, já clica no gostei se inscreve no canal e vem com caixa mano, vamos que vamos bom, o primeiro passo que você tem que entender nessa situação é o seguinte o loot na água, ele tem um tempo pra ele começar a afundar se você pega o loot e você... se você está com o loot boiando ali na água, que seja seja um naufrágio ou seja o loot normal daqui a algum tempo esse loot vai começar a afundar só que em algumas situações esse loot afundando ele pode brilhar ou não então não significa que as vezes por você não estar vendo o loot que ele não está ali as vezes quando ele vai afundando dependendo da distância que ele esteja de uma ilha ele vai começar a afundar e ele vai perder o brilho dele mas as vezes ele está na margem mais ou menos no fundo da ilha na margem só que ele está ali então é o seguinte o loot, o importantíssimo entender o loot ele tem um tempo pra ele ficar boiando então o que que a gente vai fazer? eu vou te dar três passos pra você evitar que o loot afunde o primeiro passo é o seguinte que parece meio óbvio se o loot começar a afundar você vai ter que dividir as funções quando você está jogando em equipe das pessoas que estão dentro do seu navio algumas pessoas vão ter que consertar porque você ainda está em combate mas uma das pessoas vai ser responsável por puxar tudo com o arpão tem muita gente que esquece do arpão nessa hora principalmente quando você está fazendo frota mas o importantíssimo é deixar um cara responsável por estar pegando os loots com o arpão e nesse caso você as vezes dependendo do loot você tem que sacrificar o seu navio sim então chega esse cara que ele fique responsável pelo loot ele vai ter que levantar todas as velas vai ter que posicionar o navio vai ter que ficar arpoando as coisas pra pegar ah, mas nesse momento eu vou tomar tiro não tem como você se concentrar em pegar o seu loot sem querer não tomar tiro você vai tomar você vai ser bombardeado foi o que aconteceu nesse exato momento nós estávamos ancorados depois a gente falou cara, agora a gente tem que se movimentar senão esse navio aí vai ficar difícil pra gente então a gente levantou a âncora e começamos a se movimentar mas no momento que você estiver lutando contra algum tipo de PVE e tiver loot na água alguém vai ter que ser responsável por pegar esse loot do seu navio o cara vai ter que levantar as velas vai ter que ir lá pra frente posicionar o navio e puxar esse loot com o arpão o outro ponto que é extremamente importante que isso vai salvar os jogatinos vai jogar partidas vai salvar a vida do teu loot tenha um barco a remo no seu barco seja ele com ou sem arpão de preferência um barco a remo com arpão se não conseguir tenha um barco a remo porque no momento que acontece uma situação como essa em que você consegue afundar um navio você consegue afundar um outro PVE e você ainda está em combate as vezes você afunda o navio esquerdo e começa a lutar contra um player as vezes você afunda o player aparece o megalodon as vezes você afunda o megalodon aparece o kraken então se você tiver um navio a remo um barco a remo atracado no seu navio você pega o barco a remo solta os tripulantes do seu navio continuam em combate enquanto uma das pessoas é responsável por pegar o loot dizem ah mas o caixa sempre vai ter que sacrificar alguém cara vai ter que sacrificar por conta da quantidade de loot então essas são dicas se o loot vale a pena então tenha isso em mente se der a possibilidade de você ter um barco a remo sempre tenha um barco a remo e como eu falei algumas dicas atrás alguns vídeos de dicas aí toda vez que você tiver com seu barco a remo bem sujinho bem quebradinho troca o barco a remo parou numa ilha troca o barco a remo se você tiver com um barco a remo com um arpão e você chegou numa ilha e tem outro barco a remo com um arpão já troca já troca o barco a remo com um arpão porque uma das importâncias do barco a remo do navio é que se você for afundado você consegue colocar todo o teu loot dentro do barco a remo e se eventualmente vocês afundam se tem loot já no teu barco a remo o teu barco afunda o teu barco a remo ele fica mais ou menos ali onde você estava daí está para você voltar com o teu navio e pegar o teu barco a remo de volta dependendo ali da distância que você esteja o teu barco a remo vai ficar ali a deriva mas ele vai ficar de boa você volta lá e pega o barco a remo e sem contar que um barco a remo com um arpão você posicionar ele bem de frente para o loot começa a arpoar o loot que está na água com o barco a remo então o barco a remo ele vai sim salvar o teu loot e agora a terceira dica é o seguinte pode acontecer isso que aconteceu nesse exato momento o navio afundou a gente parou mais ou menos a gente deu a sorte de parar mais ou menos ali no meio foi quase 5 a 6 minutos entre o Megalodon ter sido derrotado e a gente derrotar o navio esqueleto na verdade eu já estou em cima do eu estou quase em cima ali do loot só que eu não estou vendo daí quando eu vi aquela mancha ali brilhando quando eu nadei ali eu vi esse loot todo afundando o que você tem que fazer vem segurando e vem soltando segura e solta quando você segura e solta você está resetando o tempo que esse loot vai afundar mas como assim caixa o loot ele fica boiando por determinado tempo com o tempo ele afunda só que se você segurar esse loot e soltar você segura e solta você está resetando o tempo que ele tem de boiar então o que aconteceu ali quando eu segurei e soltei ele voltou a boiar para a superfície então se você estiver enfrentando algum tipo de PVE algum tipo de que o teu loot está boiando enfrentou alguma coisa que tem coisa na água mergulha vai segurando e vai soltando vai segurando e vai soltando inclusive se você estiver lutando contra um evento aí PVE por exemplo um navio esqueleto e aí seu navio for afundado você está na água só que está tranquilo não tem tubarão na tua área está ali bem de boa só que você está esperando seus amigos voltarem vai segurando e soltando os loots segurando e soltando para eles resetarem o tempo que ele fica ali banhando porque se você morrer vai dar tempo de vocês irem lá pegar o navio de vocês e levar de volta nessa situação a gente conseguiu salvar nesse vídeo a gente salvou todo o loot que estava do Megalodon a gente conseguiu resgatar todos os loots tanto do Megalodon quanto do navio esqueleto só segurando e soltando e tem uma situação é o seguinte o loot às vezes ele afunda se você for nadando para baixo para baixo para baixo para baixo você consegue ver o loot ainda assim você consegue pegar você vê que a última carne de Megalodon que eu pego ela estava bem lá no fundo já teve a situação que quando o meu irmão ele estava para pegar o navio o sete dos magaossos ele estava faltando muito pouco para faltava uma caveira só para ele pegar o sete dos magaossos então o que a gente fez a gente foi atacando o navio esqueleto e tinha uma caveira e a caveira começou a afundar ele falando poxa caramba só faltava uma caveira e tinha uma caveira ali mano eu comecei a nadar para baixo desesperadamente nadar, 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 nadar quando estava quase tudo escuro eu vi a caveira só que ela não brilha a caveira no fundo do oceano quando ela está bem embaixo você tem certeza que a caveira afundou ou que o item afundou naquela direção o item ele para de brilhar no fundo do oceano mas eu consegui quase lá no fundo lá quase na areia pegar o loot e soltar ele voltar a subir já aconteceu comigo do loot estar mais ou menos perto de uma ilha eu pegar ele na areia no fundo do oceano sem brilhar você segura solta ele reseta o tempo do item volta para a superfície e volta a brilhar então se você tem um loot ali que é muito importante para você você sabe onde ele afundou mano começa a nadar para baixo começa a nadar nadar, nadar, nadar chegou lá embaixo você começa a segurar e soltar que os itens vão começar a voltar para a superfície é claro que se você for pegar aqueles barril que fica em naufrágio quando o barril bate no fundo do oceano espera um tempinho ele some mas em algumas situações dá para você pegar alguns loots de barril que acabaram de afundar que estão no fundo do oceano sim então basicamente a dica era essa é uma dica bem simples se você está jogando ali se você está lutando e você quer pegar os loots recapitulando as dicas primeira coisa deixa um integrante responsável por recolher os loots puxando com um arpão ou até pulando na água também se for necessário levanta as velas ele vai lá pula na água fica luteando enquanto vocês lutam terminou de pegar os loots você continua botar o navio em movimento segunda dica importantíssima tenha sempre um barco a remo atracado no seu navio para quando você precisar você poder usar ele para pegar esses loots que ficam boiando na água de preferência se esse barco a remo for um barco a remo com um arpão e a terceira dica importante que seria se você está com o loot afundando você vai pegar e vai soltar ele ele vai resetar o tempo que ele vai estar ali na água você pode nadar para o fundo pegar um item que já está lá no fundo afundando pega ele e solta que você reseta o tempo dele então é isso aí espero ter sido esclarecedor para algumas pessoas eu sei que tem muitas pessoas que sabiam disso mas tem muitas pessoas que são recentes no jogo que também não sabiam então é isso aí se você gostou desse vídeo e quer ver mais vídeos como esse clique nos planos que apareceram na tela final obrigado por ter assistido valeu falou e até a próxima e aí Tchau.